Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Estou de volta com o React, Palmeiras vai voltar a jogar, graças a Deus, vai começar o Paulistão. Vamos matar a saudade do nosso verdão. E hoje vai ser Palmeiras e São Bento, lá no Allianz Parque, e eu estou indo pra lá. Vou fazer aquele vlog que a gente tanto ama, né, no meio da torcida, gravando o jogo pra vocês, espero pegar algum lance de gol, conseguir gravar o lance de gol. E hoje eu vou estar no meio da torcida da mancha, então vou gravar pra vocês também a torcida da mancha. Eu estou com saudade de bater um papo com vocês, quero saber, comenta aqui e me fala o que vocês acharam sobre a venda do Hendrick e sobre a venda do Danilo. Todos os jogadores estão saindo, muitos jogadores saíram, o Wesley saiu, agora o Danilo recentemente, né, e não veio ninguém, né, ninguém, literalmente ninguém. E aí, o que vocês estão achando sobre essa gestão? Comenta aqui pra gente bater um papo. E bora, Palianza! Chegamos com a família, chegamos cedo. Mas fui muito feliz nesse clube, fui muito feliz com vocês, sendo meus torcedores, e muito feliz principalmente com a conquista da Copa do Brasil 2012, onde eu tive a oportunidade de levantar a taça, e eu falo pra todo mundo que foi o título mais importante na minha carreira, porque eu tive a oportunidade de levantar a taça em um dos clubes mais importantes do mundo. E isso me deixou muito feliz, fiz um filho super Power S também, e antes eu conheci o Palmeiras só de jogar contra. Depois que eu vesti a camisa do Palmeiras, eu passei a ser verde e branco, por dentro e por fora, aqui nos vestidos do Palmeiras, a maravilhosa que eu sou do Palmeiras. E foi um prazer muito grande ter vestido essa camisa, e ter tido vocês como meus torcedores. O Palmeiras de Bogotá! O Palmeiras de Bogotá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL